Boa noite, Ramon, Emiliano, Bruno Cassucci, do GE. Eu gostaria de uma análise de vocês da partida, e não só do que aconteceu no jogo, mas também que vocês explicassem a estratégia escolhida para essa partida. A gente vem ouvindo de vocês nas últimas semanas que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, independentemente das Copas, mas hoje alguns jogadores que nós, pelo menos, consideramos titulares, como o André Ramalho, como o Garro, começaram na reserva. O porquê dessa escolha? Imagino que a ideia seja dar um fôlego para o time, esses jogadores tinham sido titulares nas últimas duas partidas, mas gostaria que vocês explicassem o porquê dessas escolhas e analisassem a partida, por favor. Obrigado. Bom, mas não tem que esquecer a quantidade de partidos que temos jogado e o esforço que está havendo. Por isso, eu preciso mudar. E o grupo precisa também tomar um respiro para poder administrar bem os esforços. Me parece que isso saiu bem em um partido tão importante. Por aí, não fizemos um grande partido, mas conseguimos os três pontos, que é o que precisamos para sair da zona do descenso. Ramon, Emiliano, boa noite. Matoskite, portal do Timão. Até pegando o gancho do que você falou, hoje era um jogo, e talvez, assim como vocês falam sempre, que os jogos, a partir de agora, do Campeonato Brasileiro são finais, é um jogo que o desempenho, de repente, nem é tão importante quanto o resultado, de fato. Agora, a partir de agora, o resultado, os três pontos, são muito mais importantes do que qualquer tipo de desempenho que o time possa ter dentro de campo hoje. Obrigado. Sim, conhecido como sei. Sabíamos que se hoje perdíamos, ia ser impossível virar toda esta chave. Sabíamos que era um jogo devido à morte, e era muito difícil jogar este jogo, porque a pressão que havia, sabíamos que se perdíamos este jogo, estávamos mortos. Já ia ser muito difícil virar toda. Mas já saímos da zona, respiramos. Nem nós, nem o grupo gostam de jogar assim. Mas quem jogou e está aí dentro, sabe que era um jogo muito difícil. A bola pesava muito. Cada decisão, você sabe que está jogando com a história de um clube. E então, pero o grupo respondeu. E, sim, claramente, não gostamos de ganhar assim, porque trabalhamos para jogar de outra forma. Mas eram três pontos que ou nos davam vida ou já estávamos mortos. E o grupo respondeu, então estamos contentos. Boa noite, Emiliano. Boa noite, Ramon. Eduardo Afonso, da ESPN. Um clube do tamanho do Corinthians não está acostumado a estar nessa zona do rebaixamento. E hoje vocês conseguiram não só sair, como pular algumas posições, chegar numa 15ª, que ainda não é a posição ideal, mas já aliviado. De que forma vocês podem, agora, com um pouquinho menos de pressão, trabalhar a equipe para essa reta final? Sair da zona de rebaixamento vai deixar o time um pouco mais leve para os próximos jogos? E acho, sim, que quando você está num time grande e briga com esse tipo de coisa, porque o time grande está acostumbrado a... Não é graça a Deus, sempre tivemos um time grande e estamos acostumbrados a brigar por títulos. E sabemos que a pressão por ganhar, brigar por títulos é diferente. que por rebaixar. Não há tocado o ano passado também brigar por um rebaixamento. E é difícil, é difícil a pressão, é difícil a toma de decisão, é difícil o tema mental. Hoje era um jogo de... A todo ou nada. E o grupo respondeu, mas sim, uma vez que a gente já sai da zona, a toma de decisão do jogador é diferente. E não, e não, porque já estamos acostumbrados a as pressões. Sempre temos estado no chimi grande, então, pressão para nós não temos. Isso está descartado. Mas o grupo sentia, fazia 31 rodadas, que estávamos sempre aí, hoje saímos, tivemos a sorte de sair. E sim, vai ser muito mais liviana, sobretudo eles, na toma de decisão. E esperemos que sigamos assim, crescendo como até agora, mas um pouco mais, com menos pressão para o grupo. Hermiliano, Ramon, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. O Corinthians pareceu um pouco menos intenso, comparado às últimas partidas, e com alguns erros excessivos de passe, acho que sobretudo na segunda etapa. Gostaria que você fizesse uma avaliação, se concorda com essa opinião, e o motivo do Corinthians ter errado uma quantidade acima de passes na segunda etapa. Obrigado. Não, sim, estou de acordo, que fomos menos intensos, menos intensos porque o partido, temos mudado muito, mudamos muito na metade, adelante também, mudamos praticamente os quatro do meio, mas o precisamos fazer porque o grupo estava muito cansado. E o que temos nós dois, e todo o corpo técnico, dialogamos, falamos com o grupo, como se sente, como está. Se não está bem físicamente, é difícil colocarlo, porque não vai ter um rendimento como queremos nós. Mas sim, foi um partido difícil, complicado, eles também se jogam a retrocessão, e muito calor. Eu sigo transpirando, sigo sudando, mas, mas, é parte de jogar no Brasil. Nós veníamos de jogar um partido muito intenso, com a chuva, com um desgaste importante, e não podíamos colocar os mesmos jogadores, porque já dentro de pouco, também administramos bem o esforço, e o grupo se respondeu muito bem, muito contento com os jogadores. É muito importante que ganhamos, e pudemos sair. Boa noite, Emiliano, boa noite, Ramon, da Vida Central do Timão. Falando até um pouco do desgaste dos jogadores, o quanto essa alteração na viagem para a Argentina devido à greve, também afeta esse planejamento que já tinha sido feito pelo Corinthians? A mudança do planejamento, porque, por causa da greve, antecipou um dia a viagem. Obrigado. Obrigado. Sim, mas isso continuou a fazer treino a um mês? Sim. Não, mudar não mudou nada, porque a gente já... já tínhamos essa planificação há muito tempo já. Sabíamos também que há um parate na Argentina, não sei o que parate... de greve? De que? Grêmio. Claro. Mas isso já estava planejado assim, por o tema que na Argentina há um parate. Não sei o que parate há, mas aí um parate. Mas não mudamos nada, estava planejado assim. obrigado, professor, obrigado, Emiliano, obrigado, colegas. e aí tchau, tchau. Obrigado.